A inauguração era de Brasília, mas a comemoração e a história também começavam para a futura Universidade da Capital, a UNB. Naquele mesmo 21 de abril de 1960, Juscelino Kubitschek entrega o projeto de lei que autoriza a criação da Universidade. Coincidência ou não, exatos dois anos depois, a vida acadêmica começava a entrar no compasso da capital e do país. Brasília e a UNB são fruto da mesma experiência civilizatória, vamos dizer assim, e do mesmo arranque utópico como projeto. A UNB foi construída dentro do projeto piloto de Brasília, justamente porque a Universidade chegava para ser representativa e ter uma voz ativa na cidade, o que foi facilitado por sua localização. Ela também recebe simbolicamente um espaço para que a cidade se desenvolva com um pensamento que a interprete. Os projetos urbanísticos de Lúcio Costa, realizados pelo arquiteto da capital, Oscar Niemeyer, tiveram a preocupação de serem tecnologicamente econômicos, diferentes entre si e inovadores. Esse edifício, o Instituto Central de Ciências, chamado de Minhocão, chamado assim porque ele tem uma característica em comum, que são seus 750 metros de comprimento. A sua condição impressiona pelos espaços formidáveis. A força estudantil e docente, facilitada pelas condições espaciais, fez a Universidade virar palco de importantes fatos históricos e ecoar nacionalmente a voz acadêmica. Em 1965, a UNB tinha cerca de 230 professores. 215 sofreram a diáspora pelo exílio intelectual. A Universidade que nasceu sob a égide da liberdade, que nasceu sob essa energia libertária, ela sofreu muito com o golpe e com as invasões que ocorreram dentro da própria Universidade. Eu acredito que a UNB tenha sido a experiência, talvez a experiência educacional mais revolucionária da segunda metade do século XX no Brasil, especialmente pela união inigualável de mestres que ela conseguiu reunir. A UNB, na época da Teodoro, teve um evento, uma voz muito forte, né? Então, isso é vivo dentro da Universidade, essa tradição de poder mudar as coisas, de poder mudar o mundo. A UNB foi a primeira Universidade a adotar o sistema de cotas para negros e vagas para indígenas. Na arquitetura, os prédios continuaram a refletir o desenvolvimento e as tendências de Brasília, com um crescimento que hoje chega a uma área de 4 milhões de metros quadrados. Crescimento físico e também intelectual. A UNB foi pioneira em inúmeras pesquisas, que com o tempo foram patenteadas e reconhecidas internacionalmente. Ainda na década de 1980, os pesquisadores fizeram um trabalho inédito de produção de etanol a partir do amido da mandioca. A ideia principal nossa era que essa tecnologia fosse utilizada por um consórcio, uma cooperativa de pequenos agricultores. Tem empresas já interessadas nessa tecnologia, Petrobras é uma delas, né? Percebo que há uma integração muito maior entre a comunidade, as comunidades, na verdade, de Brasília. Percebo elas cada vez mais integradas com a UNB. Quanto mais a UNB estiver dentro de Brasília, mais as duas, Brasília e a UNB, vão ganhar com isso. O investimento em pesquisas continua com a criação de um parque tecnológico que faz parte de um programa de reestruturação e expansão da universidade, que irá descentralizar as atividades acadêmicas. Até 2012, estão previstos 12 novos prédios. Nós estamos recebendo investimentos que vão permitir uma ampliação da base física da universidade em cerca de 40%. Nós estamos quase que, nesse período, dobrando o número de alunos, de professores e de servidores. É por isso que eu tenho dito que é quase uma refundação. Legenda Adriana Zanotto